Boa noite. Boa noite. Boa tarde. É o Dr. John Roberto aqui, do Mídia Flamengo, para mais um pré-jogo Flamengo contra o Botafogo, pela semifinal da Copa do Brasil, direto das ruas de Melbourne. Tempo feio, fechado, chovendo muito aqui em Melbourne, mas vamos direto para o assunto. Segunda partida, Flamengo jogando em casa, todos os ingressos já foram vendidos para o Flamengo, ter uma cota para o Botafogo, que não foi confirmado até agora se foi vendido tudo ou não. Parece que o presidente bandeira do Flamengo quer fazer as pazes com o presidente do Botafogo, para não ter nenhum problema de briga de torcida. Eu também sou a favor disso. A paz, rivalidade, só nos 90 minutos, dentro do campo. Leal jogar pelo esporte, jogar pela camisa. Nada de entrar desleal no outro jogador. Nada de violência fora do estádio contra o adversário, o torcedor. O Flamengo, então, parece que a volta do Beryl, que recuperou da lesão que ele teve no último jogo contra o Botafogo. Diego Ribas vai jogar também, já que ele está registrado na Copa do Brasil. Os reforços novos do Flamengo não podem jogar. Provavelmente ele vai voltar com o Juan na zaga. No meio de campo, a dúvida será entre o Coelar, Cabelo de Fogo, e o Márcio Araújo, de primeiro volante. Arão, Cabelo Cachopa, vai jogar lá de segundo volante. O treinador do Flamengo está jogando com dois volantes lado a lado, bem diferente do treinador anterior. E com o Diego na frente dos dois. Os dois laterais, ele entrou com o Rodinei no último jogo da semifinal. E lateral esquerda, ele improvisou o Rafael Vaz e queria dar um descanso para o René, já que o Trauco não está prestando. Infelizmente, o René teve aquela lesão no Campeonato Brasileiro. Não vai estar disponível para esse jogo da Copa do Brasil. As opções seriam entre o Rafael Vaz ou o Trauco. Como esse treinador tem uma preferência de um time um pouco mais compacto na defesa. Talvez ele volte com o Rafael Vaz. Eu não quero especular aí qual vai ser os jogadores. Acho que a estratégia do Flamengo é jogar um pouco mais com cautela. Não ir para cima do Botafogo que nem vaca louca. O time do Botafogo é um time bem covarde. Joga na defesa, explorar um erro do adversário. Eles jogam com quatro volantes no meio de campo. O sistema 4-4-2, sem nenhum meia de criação. Já que o Camilo foi vendido e o outro lá, o chileno, nunca prestou. Então, isso que vai ser a postura do Botafogo. Jogar por uma bola com bastante espaço para marcar o gol e ir para a final da Copa do Brasil. O Flamengo seria muito excelente se conseguisse fazer um gol no começo do jogo. Porque aí o Botafogo, que não é treinado para isso, para ir para cima do adversário e criar. O time do Botafogo é treinado para aproveitar a falha do adversário, que é muito mais fácil. E fica difícil. Acho que o Flamengo vai com um pouco de cautela. Talvez o primeiro tempo não seja um jogo muito aberto. Aí chega no segundo tempo. Se o Flamengo não quiser ir para os pênaltis, vai arriscar um pouco a mais, já que está jogando em casa. E o Flamengo é um time que sempre bate para cima do adversário. Foi sempre assim. O Flamengo nunca foi um time que jogou na retranca. E é o natural do Flamengo. Eu espero que o Flamengo ganhe amanhã. Que o jogo não vá ser decidido nos pênaltis. E que o Flamengo vá para a final. Nação, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tragiano Roberto Família. Flamengo. Mais um pré-jogo. Botafogo versus Flamengo. Ou Flamengo versus Botafogo. Direto das ruas de Melbourne. Muita chuva. Saudações, ubernegras. Bye for now.